Saúl, Saúl Saúl, Saúl, Saúl Se morir do Siquei a vosco na tela Se morir do Siquei a vosco na tela do Viera Saúl, Saúl, Saúl Saúl, Saúl, Saúl Dona no migena, tu, 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 tu verá Ufa, si, no, esto, y bonito, tu, 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 ti, contente y viera Saúl, 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 Saúl Saúl, Saúl Saúl, Saúl Saúl, Saúl Saúl, Saúl Se muri goziquei a vos com a terra Se muri goziquei a vos com a terra Saúl, Saúl, Saúl Saúl, Saúl Tá na norma e queira, todo mundo vira Por força e noite bonito, tudo que me contém que vira Saúl, saúl, saúl Saúl, saúl, saúl Saúl, saúl, saúl Saúl, saúl, saúl Saúl, saúl Saúl, saúl Saúl, saúl Quipe, 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 quipe Emine no mandapê Emine no mandapê Inmanda pê Emine no mandapê Se morir do Siquei, a voz com a terra Se morir do Siquei, a voz com a terra Oh, filhera Saú, saú, saú Saú, saú, saú Dona no miquena, tudo bom, filhera O pãozinho é ti bonito, tudo que me contém, filhera Saú, saú, saú Saú, saú, saú Saú, saú, saú Saú, saú, saú Dona no miqueno Saú, saú, saú Saú, saú, saú Saú, saú, saú Saú, saú, saú Dona no miqueno Saú, saú, saú Saú, saú Saú, saú Sao, 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 Sa Sou, 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 a ti Sou, sou, sou Sou, sou, sou